Fala galera, bota concurseiro na área, mais um vídeo para o canal. É uma questão de juros simples, da Vunesp, dessa nossa série de questões clássicas, é a hashtag 25, a 25ª questão. E essa questão é bem especial. Vamos a ela. Só para vocês ficarem cientes, eu imprimi duas vezes, porque tem duas formas de fazer. Então vamos lá. Um capital de R$ 1.350 foi aplicado a juros simples com taxa trimestral de 2,4%. É a taxa trimestral. Para se obterem juros de R$ 64,80, o tempo de duração dessa aplicação deverá ser de... Bom, juros simples. Juros, capital, CTI sobre 100. Vamos botar aqui o CTI sobre 100. Beleza. Os juros, R$ 64,80. O capital, R$ 1.350. Não precisa botar esse vírgula 00 aqui. Agora aqui, gente, tem a primeira possibilidade. A taxa é trimestral, ou seja, é AT, é ao trimestre. Então, ao trimestre é 2,4. Se eu colocar aqui o tempo, o tempo é o que ele quer, o tempo de duração dessa aplicação. Vamos botar o tempo T. Se eu botar a taxa ao trimestre, vou botar 2,4. Porque essa questão foi enviada e teve gente que falou assim, mas como que eu vou botar a taxa trimestral? Falei, não tem problema. Se você colocar aqui na taxa, o I e a taxa, que é o imposto, né? Se você colocar trimestral, o tempo vai sair em trimestre. Um trimestre, três meses. Dois trimestres, seis meses. E assim vai. Aí, beleza. Aí eu cortei o zero com o zero, botei sobre um e multipliquei cruzado. Aqui não sobrou 10? Se eu multiplicar 10 vezes 64,80, quando multiplica por 10, é só andar uma casa. Vai dar 648, que é igual. Aqui sobrou 135 vezes 2,4 vezes T. Então, vamos lá. 135 vezes 2,4. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 2 vezes 1, 2. 0, 4. 5 e 7, 12. Vai 1, 3. Uma casa, uma casa. Então, aqui deu 324 T. Para achar o T, é só passar o 324 para lá, dividindo. Então, vai ficar 648 dividido por 324. Então, esse T vai dar 2. Aí você fala, ué, mas não tem 2. Mas aí é que está. O tempo aqui, como eu mantive a taxa ao trimestre, ele está saindo em dois trimestres. Um trimestre, três meses. Dois trimestres, seis meses. Beleza. Mas para deixar tudo redondinho, é porque teve gente que falou para mim assim, ah, eu não entendi quem fez com a taxa ao trimestre, que foi lá atrás. A taxa não é trimestral? Veja bem. Se a taxa é de 2,4% ao trimestre, para passar para mês, é só dividir por 3. Então, você vai ter 2,4 dividido por 3, vai dar 0,8% ao mês. Aí você trouxe a taxa para mês, né? Então, vamos lá. Juros e negócios. CTI sobre 100. Vamos lá. Juros, 64,80. Capital, 1.350. O tempo é o que eu quero. A taxa é de 0,8% ao mês. Sobre 100. Só para deixar claro o quê? Como eu transferi, né? Eu transformei a taxa de ao trimestre por ao mês, o resultado já vai ter que dar 6 meses. Isso é fato, tá? Aí eu cortei o 0 com 0, show de bola. Aí botei sobre 1, 10 vezes isso. Vai dar 648. Agora eu tenho que fazer 135 vezes 0,8. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 3, 24. Com 4, 28. 8 vezes 1, 8. E 2, 6. Uma casa. É isso. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 24, 4, 28. 8 vezes 1, 8. E 2, 10. 2, 6. Olha o pota maluco aí. Aqui, 10. Uma casa, uma casa. 108. 135 vezes 0,8 dá 108. Aqui, 135 vezes 0,8. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 3, 24. 4, 28. 8 vezes 1, 8. E 2, 10. Uma casa, uma casa. 108. Então aqui, gente, deu 108 T. Agora é só passar o 108 para lá dividindo. Aí tu vai falar, tá, pota. Então o T vai ser 648 dividido por 108. E isso vai dar exatamente 6. Não tem nem que fazer conta. Porque teve uma vez que o cara falou assim, ah, ele não faz a conta. Era uma conta assim, ó. Vamos lá. 648 dividido por 108. Abaixa isso tudo. Dá 6. 6 vezes isso dá nada. Não tem outra conta. Então aqui dá 6 meses automaticamente. Por quê? Porque eu passei a taxa ao trimestre, eu passei a taxa para mês. Dividiram por 3. Porque se está ao trimestre, tu divide por 3, tu chega na taxa ao mês. 0,8% ao mês. Então, tá aí, ó. Podia fazer das duas maneiras. Valeu? Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí